Apesar do nome, a origem do pastor australiano não é australiana, e sim norte-americana. Sua história começa no oeste dos Estados Unidos, provavelmente durante o período que ficou conhecido como a Corrida do Ouro, na década de 1840. Descendente de uma linha de cães de pastoreio europeus, os pastores australianos teriam vindo da região dos Perineus, no sudoeste europeu, entre as regiões da França e da Espanha. E foi nessa região que o povo basco passou a usar o ancestral do pastor australiano como cão-pasto. Durante a colonização da Austrália, muitos povos emigraram para a nova terra em busca de pastagens ricas para a pecuária, e os bascos estavam entre eles. E como eles se estabeleceram ali, puderam fazer vários aperfeiçoamentos na raça, dando origem ao pastor australiano como o conhecemos hoje.